Ah, deixa eu aproveitar e compartilhar, né? O objetivo aqui do celular do lado é justamente esse. Tira o gêmeo e o gêmeo, amor. Boa tarde, já vi que chegou um monte de gente junto comigo. Joa Nogueira, primeirona, seja bem-vinda. Carla Rocha, de Portugal. Ana Pedrosa, minha parceira Marilino. Sejam todas muito bem-vindas. Jane Mark, uma das primeiras hoje, Jane. Patrícia Casati, muito obrigada pela presença. Estou aqui compartilhando, tá, gente? Você já está dentro, amor? Já. Então, pode começar a falar com o pessoal. Boa tarde, Joa Nogueira, Jancira, Vanessa Vlasovas. Eliane Castro, boa tarde. Regiane Fischer, essa é de aqui da UNA, né? Regiane Fischer, Francisca Cavalcante, Valéria Galasso, Marta Sarkis, Nilza Batista, e Anacélia Bortoluzzi, boa tarde. Boa tarde a todos. Saul Urbinat, Nadir Ramírez, Eleuze Eloísa, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, Broto. Ah, Marta Sarkis. Boa tarde, Broto, é a Marta Sarkis. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Carla Rocha, de Portugal, boa tarde. Boa tarde. Fernanda Elis Vanches, Laine Silva, Marilene Pereira, boa tarde. Boa tarde. Que bom que estão todos aí, vamos para uma live bem gostosa, bem movimentada. Kikas Martins, de Portugal, é nova? É, Kikas, seja muito bem-vinda, que prazer ter conosco, você. Boa tarde, Kikas Martins, obrigado pela presença, seja bem-vinda. Gente, quem não me conhece, eu sou tristrado, faço live toda sexta-feira, às 18 horas, né? E de Brasília, né? Porque pra nós aqui é uma hora a menos. Sil Psico, boa tarde. Boa tarde, Sil. Gasparito Vascaíno, boa tarde. Gasparito, meu amigo. Sandra Machado, boa tarde. Solange Sol, Marcia Mahler, Carol Marco Ferrari, muito obrigado pela presença de todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos, gente, é um prazer muito grande ter mais uma sexta-feira aqui com vocês, né? Sexta-feira sem live, não é sexta-feira. Maria José Silva, boa tarde. Oi, Mazé. Sandra Machado, Zaneide Silva. Oi, Sandra, oi, Zaneide. Gente, é um super prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, Valéria Coronato, obrigado pela presença. Silvana Alves, Mônica Ferrari Villarino, boa tarde. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos fazer uma peça bem bonita, mas antes disso, eu vou dar os agradecimentos aos meus parceiros maravilhosos, né? Macrina Melo, Madalena Barbosa, Ana Balbono, Ângela Santos, boa tarde. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Pra quem não me conhece, eu sou do estrado. Quero agradecer aos meus parceiros. A Marilino, minha parceira de rendas de biscuit, que está aí presente, que nós vamos usar renda hoje. A Adriana, do Ambiente Madeira, que nós tivemos bazar esses dias, assim como da Marilino. Ela é minha parceira de MDF e de apliques. As Lixas Grid, minha parceira de lixas, taco pontual e também aquela fita crepe verde maravilhosa, que não arranca tinta. A Patrícia Fuchida, minha parceira de pedraria, estêncil, manta acrílica, escrepe, slim paper, ou papel, carimbo. Enfim, toque criou, parte fácil, litoarte, litocarte, vocês encontram com a Pati Fuchida. Maria Barcelos, Maria de Lourdes Taborda, Sandra Silva, boa tarde. Sejam todas bem-vindas, Sandra Silva de Portugal também. Silvana de Oliveira, Sandra Silva, que bom, gente, é um prazer estar com vocês. Mari Lino, boa tarde. Não consegue, Mari? Sandra Silva, Sandra Machado, Mari Prudêncio, boa tarde. Boa tarde a todos, é um prazer estar com vocês. Márcia Benete, Talita Oliveira, todos vocês são bem-vindos, obrigado. Muito obrigada pela presença. E a Silvana Alde já mandou 50 estrelas. Ô, meu Deus, muito obrigada, Silvana. Gente, obrigado pelos coraçõezinhos subindo pelas estrelas, é um prazer estar com vocês. Prossiga. Continuando com as parcerias, tem a Sara Placites, minha parceira de lonita, guardanapo, ferragens, gesso, pincéis queramique, toda a linha pigmeu e toda a linha full color. Vocês encontram com a Sara Placites. A Tata Artes, minha parceira de flores de papel, recortes e borboletas. E a Shirley Bergamini, minha parceira de flores de tecido maravilhosas, que a gente deve ter bazar em breve. Tá bom? Neuza Factori, boa tarde. Marilene Lena, Cristina Silva, muito obrigado pela presença de todas vocês. Marilene Lena, Helena Benteu, Ana Lúcia Guiar, Ana Lu, boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Ana Lu. Lise Alves, boa tarde. Muito boa tarde, gente. Hoje nós vamos fazer uma caixa, que ela mede 25 por 25 por 10. É uma caixa tampa de sapato, simples, mas nós vamos transformá-la num projeto super bonito, ou, como diriam minhas amigas portuguesas, super giro. Mais alguém entrando, amor? É, voltou a anotação de compartilhador? Voltou? Não sei, tá aparecendo. É, voltou, voltou. Que legal, gente. Ficou mais fácil hoje, então, pra gente fazer sorteio. Que legal. Voltou a aparecer. Quem que reparou nisso? Ah, é a Silpsico. Que legal, Sil. Mais fácil assim, né, gente? Muito bacana, que bom. Gente, é, aqueles que não me seguem, eu vou pedir que vocês toquem aqui na tela, e aí venham aqui nesse sininho e toquem nele. Assim, toda vez que eu entrar ao vivo, vocês receberão notificação. Isso no Facebook, né? E já vou mostrar como se compartilha em público antes de começar a trabalhar. Pera aí, Cristina Marques de Portugal, boa tarde. Cristina Marques, você ganhou o 18º mês da comunidade, você não aceitou ainda. Tem que ir lá no Face, já teve duas aulas lá gravadas, viu? Silvia Lemos, boa tarde. Boa tarde, Silvia. Cida Semeghini. Oi, Cida. E Jane Machado, já, você já tinha falado da Jane Marques, né? Já, ela foi uma das primeiras a entrar. Marca Falcão, Bina Shopping Atelier. A Bina também de Portugal, né, Bina? Suzana Atoguia. De Portugal também, deve participar quietinha, porque tá cheia de encomendas, graças a Deus, né, Suzana? Roberta Brode. Oi, Roberta. Está na UPA com o marido. Ô, meu Deus. O que que foi com ele? Fala pra gente, vamos colocar aí as nossas orações, viu, Roberta Brode? A da Jane Marques não aparece compartilhada. Ela não deve ter compartilhado ainda. Não, ela disse que já, e eu compartilhei. Confere se foi público, Jane, confere se foi público. Ó, vou mostrar, tá? É só vir aqui, ó, compartilhador, nessa tela, procura o botão escrever publicação, toca nele. Não precisa escrever nada. Vem do lado dessa bolinha e observa a palavra que tá escrito, tem que estar escrito público. Se não estiver escrito público, você toca na opção, ó, abre um menuzinho, a primeira opção é público. Aí, depois, você toca em publicar. E aí, vai estar compartilhado em modo público e vai aparecer o compartilhador aí no nome de vocês, que voltou, felizmente. Jandira Andrade, boa tarde. Boa tarde, Jandira, seja muito bem-vinda. Valéria Luz. Valéria Luz, seja muito bem-vinda. Patrícia Oliveira. Oi, Pathy, beijo em você e na sua mãe. Elisa Freitas. Oi, Elisa, lindona. Margarida Inácio, boa tarde. Boa tarde, gente. Patrícia Ottoni. Muito grande estar com vocês aqui, tá? Bora trabalhar, né? O que eu fiz até aqui? Vou abaixar a câmera, o Marco tá aqui com a gente, tá bom? Muito obrigada pela presença de todos vocês. Oi, Patrícia Fuchida. Oi, Pathy. Beijo no Pedro. Beijo no Pedro. Ah, e a Bina também. Bina, beijo no Guilherme, que o Guilherme sempre tá com a Bina assistindo. O marido da Roberta Brode teve Covid já há umas três semanas. Está bem, mas com falta de ar e tosse ainda. Viemos ver se conseguimos raio-x do pulmão, pra ver se está tudo bem. Roberta Brode, o ideal é tomografia, viu? O Marco, depois que passou a quarentena, fez uma tomografia que viu que o pulmão tava muito tomado, né? 50%, e aí teve que internar quatro dias. Miriam Helena Gabioli, Márcia Bezerra, Vânia Cabral, Ceni da Silva de Petrópolis, que bom, gente, é um prazer muito grande estar com vocês. Bete Ribeira, Ambiente Madeira, Bete Ribeiro, Cristiane Moraes, Sueli Prudenciate, boa tarde ainda pra nós aqui. É, pra nós aqui ainda boa tarde. Gente, então vamos fazer essa caixa, que mede 25 por 25 por 10. O que que eu fiz nela? Passei com uma laca indiana, depois passei base acrílica branca por fora e por dentro, aí eu lixei com a lixa 220 da grid. Só fiz isso, tá? Não fiz mais nada. Fiz isso porque senão fica muito demorado, tá? Fica tranquilo, Jani e Marca, a gente sabe que você compartilhou. É, fica sossegada. É, Paula Mello, boa tarde, Regina Pimentel, Nilceia Greim, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou abaixar, mas o Marco vai falando aí o comentário de vocês, vou acender a luz, né, pra ficar aí, pra vocês enxergarem bem. Boa noite, Ana Lu. Deixa eu ver qual... Marcia Mello, o Marco ainda não deixou a Cris falar. Você viu Marcia Mello como que é? Quando ele pega o troço, ele não larga a mão não, Marcia. Desse jeito, esse homem. Maria da Graça Neves, boa tarde. Boa tarde, Maria da Graça. A Roberta Brode disse que não tem plano de saúde e é SUS, acho que a tomografia por aqui será difícil. Ah, entendi. É. É complicado, né? Não deveria ser assim, né? Devia ter a mesma assistência pra todo mundo, mas... Melhor ainda, eu acho. É, com certeza, porque todos nós pagamos pelo SUS, né? Exatamente. Não é só algumas pessoas, o plano de saúde alguns pagam, o SUS todos pagamos. Mas tá bom, dá notícia pra gente, tá, Roberta? Gente, olha, primeiro eu vou começar pela tampa, é uma caixa que vai ter bastante detalhes, vocês sabem que eu gosto de detalhes nos meus projetos, né? Cida Simas, boa noite. Boa noite, Cida, seja bem-vinda. Pris, sobre a cortina transparente, não esquecer de mostrar como usar o pincel pituado no lugar do chanfrado, já que minha cachorra comeu meu pincel. Gente, você aguenta um troço desse? Eu vou pegar agora, pra ensinar agora. Nazaré Rufino, boa tarde. Ana Tavares, oi Raquel Silva, obrigado pela presença. Gente, ó, só uma orientação aqui. Tuquinha Pereira, boa tarde. Boa tarde, Tuquinha, seja bem-vinda. Olha, é o seguinte, o pessoal tem o desafio... A Pathy mandou cem estrela, hein? Ai, Pathy, obrigado! Pedro tá aí, agradece ele também. Ó, o desafio do meu grupo aberto, né, que ontem infelizmente a gente passou aí por uma situação chata, né, que foi clonado o celular de uma das participantes, é fazer essa cortina. Então, tem que ser feito a flotagem, né, o sombreamento aqui, ó. Obrigado, Valéria Coronado. Quem não tem pincel chifrado, ou o cachorro comeu como aconteceu com a Silvia Lemos, faz assim. Pega qualquer estêncil, usa a lateral do estêncil, ó, aqui. Nessa parte aqui, você precisa da linha da flotagem. Então, coloca o estêncil, deixa eu pegar uma tinta aqui. É, Sandra Braga, boa tarde. Boa tarde, Sandra. Luciane Ladelka, Janaína Andrade, boa noite. Maria José Lobo, de Portugal. Boa noite, Maria José, boa noite, meninas. Ah, Leda Cristina é lá da Inglaterra, né? Isso. Oi, Leda. Obrigado pela presença. Que bom que você tá aí, viu? Fico muito feliz. Deixa eu pegar aqui, gente, vou tentar abrir aqui o meu... Alba Almeida. Eu vou mostrar primeiro o que as meninas pediram, pra quem não tem o pincel chanfrado. O Gaspar falou, agora que eu lembrei. Ele vai mandar um que abre. Ah, é? Aham. Ele falou que vai mandar um negócio que abre. Ah, que legal. Obrigado, Gasparito. Ó, então, só pra mostrar pro pessoal como é que faz. Pegou lá a tinta, tira o excesso, tira bem o excesso. Vem aqui, ó, aonde você precisa da linha. Deixa eu dar zoom pra vocês verem de perto. Leonice Ferreira da Silva, boa noite. Passa o pincelzinho meio de ladinho, assim, ó, com pouquinha tinta e de leve, ó. Bem de leve. Quanto menos tinta, melhor, ó. Maria Teixeira, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo. Olha só, desse lado ficou a linha e do lado de cá ficou o sombreado. Ah, Maria Teixeira da Ilha da Madeira, amiga da Suzana Atoguia. Ah, seja muito bem-vinda, muito obrigada. Obrigado pela presença, Maria Teixeira. E chegou ela, Sara Pracites. Boa noite, Sarita. Salim. A Sara Salim. Beijos pra Lia. Beijão na Lia. Deu pra ver, gente? Olha só como que ficou, ó. A linha de um lado e do outro lado o sombreado, com pincel pituar. O segredo é vir com pouquinha tinta, tá bom? Cleusa de Lima Burgardi. Oi, Cleusa linda. E a Rosa Porto chegou chegando. Oi, Rosa. Chegou chegando como sempre. Seja muito bem-vinda. Josiele Machado. Boa tarde. Boa tarde, Josi. Gente, vamos compartilhando em modo público, aproveitando que a nossa fanpage voltou a mostrar o selo de compartilhador. Olha só. Então, o que nós vamos fazer na parte de cima da caixa? Eu vou trabalhar com dois papéis de scrap, tá? Eu vou mostrar depois o papel de scrap pra vocês. Nós vamos usar a tinta rosa antigo da Full Color, que vocês encontram com a Sara Placites, tá? Por que a rosa antigo? Porque nós vamos ter, assim, alguns detalhes da flor. Um dos papéis de scrap que nós vamos usar tem flores nesse tom. Só que como eu vou usar um scrap em quase toda a superfície aqui em cima, eu não preciso da tinta em tudo. Eu vou passar a tinta num pedacinho aqui embaixo e nas laterais, tá? Então, pra isso eu vou usar rolinho. Zélia Ribeiro, boa tarde. Boa tarde, Zélia. Zélia Ribeiro? É, Selma Dourado Santos, boa noite. Ah, Zélia Ribeiro de Portugal. Eu conheço uma Zélia Ribeiro que é de... que tá morando no Maranhão. Ela foi daqui. Seja muito bem-vinda, Zélia Ribeiro de Portugal. Tatiana Barbosa de Jesus, boa noite. Boa noite, Tati. Seja bem-vinda. Selma Dourado Santos, boa noite. Boa noite, seja muito bem-vinda. Elizabeth Rodrigues, boa noite. Boa noite. Viviana Tórcia. Sejam todos muito bem-vindos, gente. Um prazer estar com vocês. Compartilhem em modo público pra nós fazermos sorteio depois. Olha lá. Vou pegar a cor rosa goiaba, mas eu não venho... É rosa goiaba, né, gente? Não tô doida, não. Rosa antigo. Rosa antigo. Não vai em cima, porque senão fica cheio de bolha. Vem aqui no cantinho, ó. E vai trabalhando o rolinho, tá? Quem for pintar com rolinho, olha. Miriam Jussara Cândido, boa noite. Boa noite, Miriam, seja bem-vinda. Vou erguer a caixa grande. Fátima Vieira, boa noite. Boa noite, Fátima. Seja muito bem-vinda, viu? Thelma Rodrigues. Seja bem-vinda, Thelma. Olha, nós vamos passar aqui nas laterais, tá? O rosa antigo. Mara Correa, boa noite. Boa noite, Mara. Seja muito bem-vinda. Agora, podemos invadir um pouquinho aqui em cima, porque nós vamos usar a Scrap, só que não vai ser só a Scrap, tá? Vocês vão ver que trabalho bacana que vai ficar. Então, ó, dos lados, vamos pro outro lado. Essa caixa mede 25 por 25 por 10. É uma caixa razoavelmente grande. Então, todas as laterais da tampa serão com essa cor. E aí, a gente invade um pouquinho em cima, né? Não começa não, hein, Sara? Cara, vou te chamar de narizinho, hein? O que a Sarita já tá aprontando aí? E o Marco esquisitinho, tá bem? Já vou começar te chamando de narizinho. Ai, ai. Sandra Nagin, boa noite. Boa noite, Sandra Nagin. Seja bem-vinda. É, hoje vocês nem precisam falar que compartilharam, gente. O selo de compartilhador voltou. Depois de tanto tempo, ele voltou. Ó, agora o último lado, que eu tô fazendo a lateral, tá? Da tampa. Gente, compartilha em modo público, por favor. Pra ajudar o pessoal a encontrar a live, né? E pra depois concorrer ao sorteio. Kelly Mourão. Boa noite, Kelly. Ó, aqui que eu falei pra vocês, olha. Um dos lados... É a Tayla Maria, essa daqui da hora, né? É a Tayla, isso. Ela que ajudou ontem a descobrir quem foi a pessoa que tinha sido clonada. Boa noite, Tayla. Ó, de um dos lados, a gente vai fazer uma faixa com esse rosa antigo, tá? Ó, só de um dos lados, ó. Elaine Castilho Rocha, boa noite. Boa noite, Elaine. Seja muito bem-vinda. Janaína Andrade, compartilhado. Maria Guilmar é de Portugal. Sim, muito obrigada pela presença, gente. Ó, vou secar e nós vamos passar uma segunda de mão, tá? Porque nas laterais e nesse pedaço eu preciso que esteja bem passada. Tatiana Duarte, Tatiane Duarte, boa noite. Boa noite, Tati. Seja bem-vinda. Tereza Camargo, boa noite. Boa noite, Tereza. A Tayla é investigadora do DATE também. Também, você viu só? Ela que descobriu ontem, ó, a confusão. Eu não sei se vocês lembram da Tayla. Quem me segue há mais tempo deve lembrar. Ela deu uma aula uma vez fazendo uma pelha aqui em casa. Foi à tarde a aula. Ela faz umas pelhas maravilhosas. Sandra Andrade, papai tá bem. Tá aqui com a gente em casa. É, daqui a pouco ele aparecendo por aqui, a gente mostra meu sogro pra vocês. Gente, ele é muito fofo, muito querido. Vai ficar uns dias aqui. Diane Castilho, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Ó, agora eu vou passar a segunda demão do rosa antigo, tá? Vou passar em cima, só nessa parte aqui, porque ali vai scrap. E vou passar nas laterais. A hora da live foi alterada, já viu? Hã? Como assim, hã? Foi alterada a hora da live? Em que você não entendi. Aqui é às 18h. Aí pra vocês... Aliás, aqui é às 17h. Pra vocês, às 18h. A Maria José Lobo tá perguntando. Não. É, a live aberta de sexta-feira é sempre às 18h. É, no horário de Brasília, né? Pra nós aqui que moramos como desassar em outro país, pra nós é às 17h que começa. É isso aí, Valéria Coronato. Igual eu. O quê? Meu pai é bonzinho. Ah, pronto. Demorou, né, Valéria? Se bem que eu tenho que falar, né? Vamos ver, né, o presente que eu vou ganhar de aniversário amanhã pra ver se o Marco é bonzinho mesmo ou não. Aí eu vou saber se ele é bonzinho, gente. Quer dizer que avalia por aí e o restante. É um dos detalhes, meu amor. São vários detalhes. Aline de Fátima, boa noite. Boa noite, Aline. Fátima Malê, boa noite. Boa noite, Fátima. Ah, sim, Maria José Lobo. Ela tá informando a live dela. Ah, sim. Fala o horário. Pode falar, por favor. Quem faz live tá presente. Pode ficar à vontade. Não, ela informou pra alguém lá de Portugal que teve alteração no horário da live dela. Ah, então. Mas conta pra gente qual foi a alteração pra gente poder tentar acompanhar. Admiro Didi Souza. Boa noite. Boa noite, Adê. Hoje não tá nem pra você nem pra mim o projeto, hein, Adê? Hoje é rosa e marrom. A Demilde tem que compartilhar. Já voltou o compartilhador, viu? Você entrou e já tá te dando duradeza, viu? Já voltou o compartilhador. É. Pra ela... Gente, antes de eu começar a trabalhar, eu quero contar uma coisa pra vocês, tá? Enquanto isso, a tampa vai secando que a gente vai ter que trabalhar um pouquinho nela ainda antes de ir pra parte de baixo. Vocês se lembram? Quem me acompanha aí mais de perto sabe que foi diagnosticado duas ou três hernias de disco que estão começando na minha cervical, né? Depois, fazendo um outro exame, que é a eletroneuromiografia, foi constatado o túnel do carpo na minha mão direita que tava pensando e tava me dando dor na cervical. E eu tava realmente tendo muita dor. Andei usando aquele bolete, o Marco fez live três semanas, né? E semana passada eu ainda não aguentei fazer a live inteira. No sábado, nós fomos pro culto, né? E o culto falava sobre fé. E eu fui, na hora que a pastora pediu oração, eu fui pra frente e, graças a Deus, eu fui curada. Então, assim, pode ver que eu tô boazinha de pescoço, a mão sem dor nenhuma. Eu queria compartilhar essa bênção com vocês. Só que, pra essa bênção acontecer, a gente antes foi pra um aniversário, onde ocorreu uma situação chata e eu me senti muito, mas muito humilhada mesmo. Até quando a gente foi pra igreja, o Marco falou assim, mas você vai querer vir pra cá? Eu falei, vamos sim, eu sei que aí tem um monte de gente que me ama. E aí nós entramos e eu tava... Era separado, encontro de mulheres e de homens. Ele foi lá ficar com os homens e eu fiquei no cantinho, assim, o tempo inteiro louvando e chorando. Mas foi muito importante isso. E depois eu entendi que eu tinha que passar por aquela humilhação e por aquela dor pra eu ficar fragilizada e pra que Deus pudesse operar. Porque, em geral, eu tô acostumada a bancar forte. Eu não corei por mim e pela minha saúde física. E naquele dia, eu, por estar frágil, eu acabei orando junto com a pastora e Deus me concedeu e eu estou curada. Eu queria muito compartilhar isso com vocês pra dizer que vocês não devem desanimar. Porque tudo no tempo de Deus, Ele vai atender. Só depende da nossa fé. Tá bom? Obrigada por ouvirem. Agora é comigo. Agora é comigo. Ana Francoso Biscuit, boa noite. Boa noite. Magna Mendes, boa noite. Boa noite. Vou secar aqui, tá, gente? Elisa Freita. Vai ter que me dançar. Espera um pouquinho que eu tô ainda atualizando, viu? Sim, senhor. Vou secando aqui enquanto isso. Já atendo, Suzana. Só depende do Marco, vai te dando... Aí, ó. Aí, Gaspar. O que foi? O que o Gaspar falou? Valeu, Gaspar. Se depender de mim, o Marco vai te dar o melhor presente de aniversário. É, né, Gasparito? Ó pra você, hein? Gente, o Gaspar foi numa loja de blusas do Vasco e comprou aquela blusa do Vasco que o Marco me falou que ia dar há três anos atrás. Então, eu vou ganhar minha camiseta do Vasco graças ao Gasparito, meu amigo maravilhoso. Foi lá e comprou minha camiseta do Vasco. O Brígida Serrano, boa noite. Boa noite, Brígida. Giane Castilho. Amém, Deus é maravilhoso. Sim, ele é muito bom. Vou mostrar aí. A Suzana pediu pra mostrar como se compartilha em modo público. Porque quando a gente faz sorteio, a pessoa tem que estar presente na live e ter compartilhado em modo público. Ó, vem aqui no compartilhador, aparece essa tela. Procura onde tá escrito Escrever publicação e toca no botão. Não precisa escrever nada. Do lado dessa bolinha, fica uma palavra, tá? Aí você toca na palavra, ele abre um menu. A primeira palavra desse menu é público. Você escolhe a opção público e depois toca em publicar. E aí a live tá publicada. E quem não me segue ainda, toca aqui na tela e toca no sininho pra me seguir. Que aí toda vez que eu entrar ao vivo, você recebe a notificação. Nazaré Rufino, boa noite. Boa noite, Nazaré. Você vai receber sua cura também, Sara. Vai. Com certeza que você vai, viu? Vai sim, minha amiga. Cidinha Aparecida, boa noite. Boa noite. Gente, é um prazer muito grande. Ano passado, meu aniversário caiu na sexta-feira, no dia da live. Foi tão bom. Mas a Sara tá falando ali pra eu entrar amanhã. Eu entro amanhã, tá bom? Pra dar um oi pra vocês. Mas eu sou... Só de pensar em entrar, eu já vou chorar. Larga a mão de entrar e chorar. Ó, vamos lá. Ah, Patrícia, queria tanto dar um abraço na minha amiga amanhã. Bora pra cá. Pega o aviãozinho e vem pra cá. É... Eu também quero muito poder abraçar todas vocês. E, gente, sinto muito, eu abraço. Com Covid ou sem Covid, eu abraço. Saiu um branquinho aqui. Ó, nós vamos usar agora esse stencil aqui, ó, que vocês encontram com a parte fuchida. Ele é... Tá sim, Ademilde. O quê? Daqui a pouco ele vai tá por aqui com a gente. Ah, sim, o pai, né? É. Daqui a pouco ele tá aqui. Hoje eu passei até batom, Sarita. Luciene Gomes, boa noite. Boa noite, Luciene. Boa noite, pessoal. Ó, esse é o STB 033, ó. Tá? Vocês encontram com a parte fuchida. Gisele Carla, boa noite. Antes de começar, boa noite, Gisele. Eu vou passar a lixa mil da grid, gente. Ela parece um tecido, um negócio macio. Oi, Nazaré. Ó. Boa noite. Boa noite, Nazaré. Francisco Rodrigo, boa noite. Que legal. Amanhã é aniversário do seu irmão também, Francisco. Que bom. Ó, passei a lixinha mil só pra tirar a que ainda tem, ó. Amanhã é aniversário do esposo da Mazé. Ah, é? Do esposo da Mazé também? Que legal. Miriam Fonseca, boa noite. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. O bolo já tá encomendado, Gisele. Não precisa fazer. É. Ó, então o que que eu vou fazer? Nessa parte que eu pintei de rosa antigo, eu vou colocar o stencil bem aqui no cantinho e vou fazê-lo de ponta a ponta. Só que eu não vou fazer com tinta apenas, tá? Eu quero textura. Então o que que eu vou fazer? Gente, é tanto detalhe que eu até anotei aqui um passo a passo, ó, do meu lado, na sequência do que eu tenho que fazer pra não me perder e não esquecer de detalhe nenhum. Amanhã. Vai ficar linda essa caixa. É amanhã, Suzana. É amanhã, 52 aninhos. Ó, nós vamos usar o volume da Full Color. Pra quem não sabe, o volume, ele é uma textura, só que ele é uma textura incolor. Então quando você mistura ele com qualquer tinta, a cor da tinta não é alterada. Então é super interessante isso. Eu vou misturá-lo. Cai, ó. Ah. Cris, você já ganhou um belo presente. Um marido paciente, amoroso, faz tudo, lê os comentários, vai no supermercado, faz comida gostosa, agora só falta uma viagem inesquecida. É, eu até sei quem falou isso. Valéria Coronato, com certeza. Ó, eu vou misturar com a cor marrom rústico. Deixa eu pegar uma espátula aqui. Isilda Rocha, boa noite. Boa noite, Isilda. Ó, vou pegar o volume. Parece. Boa noite, Malu. Boa noite, Malu. Ele parece branco, gente. Seja bem-vinda, Malu. Nosso selo de compartilhador voltou. Tá, ó. Ele parece branco, mas ele é incolor. Também é amanhã, aniversário do esposo da Kelly Mourão. Olha só, esposo da Kelly Mourão, esposo da Mazé, e quem mais? Teve mais alguém que falou. Ah, lasquei foi a primeira pessoa que falou. Não lembro. Antes da Mazé falar do marido. Gente, a minha memória é uma bênção, né? Ó, agora eu vou pegar um pouquinho do marrom rústico, vou pegar a sujeira aqui da tampa mesmo, ó. Tá vendo, ó? Pouquinha tinta. Como o volume, ele é incolor, ele não altera a cor da tinta, gente, ó. Que engraçado, é mais velha um ano que eu, a Brista Serrano tá falando. Eu sou mais velha um ano do que você? Cristiane, Paco, boa noite. Boa noite, Cris. Mas, Brista, você parece ser bem mais nova do que eu, Brista. Ah, sim, o Francisco Rodrigo falou que, o Francisco Rodrigo falou que alguém tá fazendo aniversário, irmão dele, eu acho. Ah, foi isso mesmo, Francisco Rodrigo, também é amanhã. Sandra Lansky, boa noite, Sandra. Boa noite, Sandra, Marco, tava sentindo só falta esses dias. Sandra Hoffman, boa noite. Boa noite, Sandra linda. Olha, tá vendo, ele não altera a cor da tinta, gente, quando você mistura qualquer cor com o volume, tá? Então, vou passar a tinta pra cá, vou fechar, e nós vamos fazer aqui, ó, o volume com tinta nessa ponta da caixa. Aí, enquanto o volume dá uma secadinha, a gente vai pra parte de baixo da caixa. Então, o volume, gente, ele é uma textura, tá? Sempre que você vai trabalhar... Parece sim, Silvana, você tá já aparecendo com o compartilhador aqui. Sempre que a gente vai trabalhar com massa e estêncil, você pode até prender com fita se quiser, se tiver mais segurança, mas você nunca pode erguer a espátula assim, ó, você tem que sair com ela como se fosse um avião levantando o voo. Por quê? Pro estêncil não erguer e entrar a massa embaixo. Então, a gente faz assim, ó, coloca a massa e sai aos poucos, ó, ó, coloca, nunca ergue, puxa pro lado, ó, tá? O Sil da Rocha também tá dizendo que é aniversário da caçula dela amanhã. Olha só, amanhã é dia dos bons! ó, sai como se estivesse levantando o voo. Aqui o ideal, gente, como o estêncil chega bem na beiradinha aqui, eu deveria ter colocado uma fita crepe protegendo pra poder trabalhar mais tranquila com a massa, tá em tempo ainda. Cidinha, Cidinha Aranha, aniversário da irmãzinha caçula, domingo. Cidinha, ai que legal! Ó, vou pegar essa fita crepe verde da grid, gente, ela é muito boa, ela tem duas larguras e vou colocar aqui pra não correr o risco de eu sujar. hum? Diane Castilho, se eu colocar espessante na tinta, dá certo também? O espessante dá certo também, porque o espessante são algumas gotas, ele não altera a cor da tinta, dá certo sim. Tá? É, outra forma, ah Cris, não tem o espessante, não tem o volume, o que que você pode fazer? Passa o gesso acrílico ou a massa, pasta pra modelagem e depois que tiver seco você vem com o estêncil, posiciona o estêncil e pinta. Também é uma opção. Sempre tem um jeito de fazer, gente. Ó, puxando pros lados, vou esticar aqui a massa em todo ele. Bensadinda? Como assim? Fátima Vieira tá falando Bensadinda. Ah, deve ser com a outra Fátima, acho que a Hoffman, se eu não me engano, que elas falam que é que é madrinha, alguma coisa assim. Ah, Estela Silvestre de Portugal, boa noite. Boa noite, Estela. Ó, tô estarramando. Rosa Porto, já compartilhei pra ganhar as coisas. Oba, falar em coisas, gente, hoje nós vamos sortear um kit da Pathy Cuxida e da Sarah Placides pra aquelas pessoas que fizeram desafios dentro do grupo Projeto Amar, Criar e Ajudar e que fizeram peças inspiradas nas lives de lá. Então nós vamos sortear o kit hoje, tá? Os papéis estão todos aqui já. Ó, agora eu pego a espátula, aliso, ó. Tatiana Schmidt, boa noite. Boa noite, Tatiana. Ó, não preciso deixar a textura muito grossa, porque senão vai demorar muito pra secar. Solange Lantas. Lantas, amor, você aprendeu. Solange Lantas, boa noite. Boa noite, gente, é um prazer muito grande estar com todos vocês, viu? Muito obrigado pela presença de todos. Olha só o que a... Galéria Coronado tá falando. Cris, coitado do ouvido do mar. Ai, eu tô gritando já, né? Desculpa, gente. Galéria Lins, boa noite, como é que você está? É mania de professor. Tudo bem? Ó, atualizando pra não ficar muito largo, muito espesso. Se não demora muito pra secar e nós temos muito detalhe pra fazer nessa tampa. Maria Varandas também é de Portugal, né? Também é de Portugal, Maria Varandas. Seja muito bem-vinda. Ó, espátula na água, gente, porque o volume é textura. Textura, se você deixar secar, estraga a espátula, pincel, estêncil. Na hora de erguer, ó, segura um lado e puxa, vou puxar a fita junto. Ah, sério, Sandra, agora eu entendi. O que, meu amor? Sandra Hoffman tá explicando aí o porquê da dinda. Ah, ó, e puxa, tá? Acabei, Valéria, graças a Deus. Agora, ó, vou dar uma limpadinha aqui no cantinho, que eu não protegi o lado de cá, olha. Quem? Eleuza e Luísa. Cris, quem ganhou o baú ainda não me procurou pra eu mandar pelos correios. Eleuza, o prazo era até domingo, então o baú voltou a ser seu, tá? Porque eu tinha um prazo que era até domingo. Eu joguei ontem os papéis fora, senão eu poderia sortear ainda, mas eu joguei os papéis fora. Gente, eu vou colocar na água esse estêncil aqui, ó, porque é volume, né, se secar, estraga o estêncil. Dani, Ariel, Marielo, boa noite. Obrigado pela presença. Eu ia falar com a Leda Cristina. Ah, Leda, você tá por aí ainda, da Inglaterra? Como é que tá por aí? Você tá bem? Tá tranquilo? Como é que você tá de saúde? Tá fazendo tudo certinho aí? Tá dando tudo certo? Fala pra gente aqui, como é que você tá? Glaucio Corneta, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Obrigado pela presença. A Sara tá perguntando, você não vai fazer leilão daquela caixinha linda? Vou, vou fazer sim. Ó, gente, então eu usei o volume aqui com marrom bústico, vou deixar a parte de cima dando uma secadinha, enquanto isso eu trabalho a parte de baixo da caixa com vocês. Ercileide, Laurinda, Aqui vai muito detalhe ainda, viu gente? Boa noite, Ercileide. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Gente, é um prazer muito grande estar com vocês, quem não me conhece eu sou cristrado, faço live toda quinta-feira às nove horas da manhã no YouTube e aqui no Facebook às dezoito na sexta-feira, Muito obrigada pela presença de todos vocês. Vou abaixar. Bom, a parte de baixo eu vou pintar com a cor castanho, tá? Hoje não tem azul no projeto, gente. Ai, dona Marina, me ligando. Você atende, amor? Quem? Dona Marina. Tá. É capaz até dela tá aí. Vai. Vamos ver, aí eu vou pintar com a cor castanho, tá? Oi, dona Marina. Que também é da Full Color, vocês encontram com a Sara Placites, tá? Vamos lá. Então, nós pintamos a parte de cima com a cor rosa antigo. Gente, só um pouquinho que eu tô sem ver os comentários que o Marco atendeu o telefone, tá? É aquela senhorinha de 82 anos que faz aula de tela comigo. Aí ele tá falando com ela. Bom, aí o castanho, vou colocar aqui, ó, o castanho na nossa bandejinha e vamos pintar. Vou abaixar novamente, o Marco já tá voltando, tá, gente? Só um segundinho. foi, eu saio fora. Tá. Voltei. Maria Marcia Fagundes, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Feliz pelo seu testemunho e cura, a Glaucia Corneta tá falando. Obrigada, Glaucia, eu também fiquei muito feliz, viu, porque eu tava tendo muitas dores e eu dependo da mão direita, né, tanto pra dar aula quanto pra fazer artesanato. Passou sem o Marcos ver, minha filha tirou os pontos. Opa! Quem falou? Que benção, Márcia Maller. Que bom, ela tá bem? Como é que ela tá? Que beleza, fico muito feliz. Márcia Benete, boa noite. a Eleusa Heloísa, a Eleusa Heloísa tá dizendo se quiser sortear hoje pras nossas arteiras que compartilharam, eu não me incomodo. Ah, eu agradeço, Eleusa. Então tá bom, gente, é um baú maravilhoso da Eleusa Heloísa, super agradeço, Eleusa. Muito, muito obrigado pelo seu carinho, viu? Vou sortear sim. Rosa Hernandes, boa noite. Ó, eu estou passando. Obrigado pela presença. A cor castanho, tá? Vai ser um projeto bem bonito, gente, vocês vão ver a transformação desta caixa. Márcia Vete, boa noite. Boa noite, Márcia. Malu tá dizendo que não ouviu o seu testemunho. Ah, Malu, depois você, porque senão o seu começo a falar atrasa muitos comentários, depois você quando acabar a live, você assiste do começo, foi logo no comecinho, Malu, que eu falei. Lucy Kramer, boa noite, Lucy. Lili Negrão, boa noite, Lili. Boa noite, Lili. Lili também fez aniversário esses dias, né? Parabéns, Lili. Dia 2, eu acho. Ó, tô colocando mais castanho. A Cris não pode ficar um minuto sem o Marco, ver como ele faz falta. A Valéria Coronato, com certeza. Cris, eu coloquei você na TV, parece que você tá aqui na minha sala, bem na minha frente, a imagem tá maravilhosa. E eu sou batista. E eu berrando bastante, né? Com certeza. Eu vi que a Rose falou alguma coisa, a Rose Hernandes também. Mas eu tô atrasada. Ah, tá. Márcia Malle, Cris, por que você usou o tom do marrom? Eu vou te mostrar já, já. É que eu não mostrei pra vocês ainda o papel, né? Que eu vou usar. Os, que vai ser mais de um. O marrom é porque é uma cor neutra, né? E eu vou estar trabalhando com o rosa antigo, né? Vai ficar um projeto bem bonito, gente. Vocês já vão entender o porquê das cores. Mandei a Fátima Vieira, mandei 200 estrelas pra fixar os meus comentários. Não entendi que tenho que comprar. Não. Mande 200 estrelas pra fixar os meus. Não, não. As estrelas, Fátima, você tem que comprar pra poder enviar. Não precisa, viu? Comprar, não. Manda corações que eu fico feliz do mesmo jeito. É. Não precisa comprar nada, não. Isso. O Facebook, ele faz isso pra ajudar as pessoas que fazem live, que são geradores de conteúdo. Tipo, eu quero fazer uma estante pra colocar aqui atrás de mim pra colocar as tintas. Porque eu acho que vai facilitar bastante. A Lili Negrão fez um comentário. Amanhã é o da nossa Rainha Cris. Ô, obrigado pelo Rainha. Rainha do Lar. Nem me fala. Nem me fala? Você que falou isso? Nem me fala? Ah. O comentário é da Solange e Antas aqui. Ah, sim. Acho que alguém deu estrela, porque... Lucinho. Cíntia Graciane, boa noite. Boa noite, Cíntia. O marido da Cíntia também cortou o dedo, levou seis pontos. Só passando, compartilhando e mandando beijo. Vou assistir depois. Tá jóia, Cíntia. Beijo. Ajuda lá sua filha. Dá um beijo nela, viu? É... Ui! Não aparece estrela pra mim aqui. Quem falou? Acho que o Fê sabe que eu sou pobre. Ai, ah... Suzana atoguia. Ué, não aparece estrela pra você? De certo, pra Portugal não tá disponível ainda, Suzana. É, mas nem que não tá. Eu acredito que seja isso. Gente, eu vou secar pra passar a segunda demão. Rainha da voz baixa. Sara Prassista falando. Ai, Sarita, também te amo, viu? Vou secar aqui, gente. Muito obrigada pela presença de todos, viu? Obrigada que eu tô vendo aí que a maioria tá compartilhando em modo público. Agora voltou o selo, né? Fica mais fácil da gente acompanhar. Eu super agradeço quem puder compartilhar em modo público, tá? Ajuda as pessoas a encontrarem a live, a divulgar as parcerias. Que cor que é essa, Fih? Essa daqui é a cor chocolate, é castanho. Essa é a cor castanha. Na parte de cima eu passei rosa antigo. Ué, aí, ó. Pra Nazaré aparece a compra das estrelas. Suzana, de certo, tem que atualizar seu Face, viu? Se não tá aparecendo deve ser atualização. Porque a Nazaré diz que pra ela aparece. E ela também é de Portugal. Gente, esses dias eu tava fazendo as apostilas do grupo de aulas, né? E aí eu tava assistindo aquela aula que a Annalice, lá de Aracaju, entrou e escreveu da hora. E aí todo mundo começou a brincar. Foi muito divertido. Ah lá, a Brisa também aparece. Bom... A Lili Negrão tá em Santa Catarina e volta pra São Paulo amanhã. Que beleza, Lili. Que beça, hein, Lili. Santa Catarina é tudo de bom, hein? Ó, gente, agora eu vou passar a segunda demão que vocês estão vendo que tá bem falhado, né? Então eu vou passar a segunda demão de castanho. Acho que a Lili da Cristina não tá mais aí, hein? Ah, lá é tarde, né? Ela tá com a medicação, tudo. Ela vai ficar um mês agora de descanso. Um mês ou uma semana? Não lembro. Marco foi lá atender o telefone, mas já vem, gente. Ó, vou passar a segunda demão. Boa noite, Rita de Cássia Galvão. Seja bem-vinda. Ó, agora com a segunda demão a cobertura já é outra, olha. Com duas demãos a cobertura fica excelente, tá? Eu pensei em deixar pintado, mas aí vocês não veem desde o começo, né? Eu, pelo menos, eu gosto de ver desde o início. Por isso que eu não deixei pintado. O seu pai passou por aqui, a gente podia apresentar ele pro pessoal, né? É, Rita de Cássia Galvão, boa noite. Boa noite, linda. Ó, agora vou pintar as laterais e aí nós já vamos começar a enfeitar e embelezar essa caixa, gente. Vocês vão ver que show que vai ficar. Pessoa bem modesta, né? Vocês viram. Ah, sim, a Sarah falou do leilão. Vamos lá, gente, pra ver que caixa que a gente pode leiloar. Olha, tem essa que foi a primeira aula do 18º mês da Comunidade de Investidores em Artesanato e tem essa daqui. Quem quer muito essa caixa, se eu leiloar e ela não tiver presente e hoje acho que ela não tá, é a MJ. Essa caixa aqui, ó. A MJ tá doida por essa caixa. Olha. Edna Souza, boa noite. Boa noite, Edna. Tá, ó, ela tem duas flores de acrílico, além das flores dentro. Aí eu tô na dúvida, é porque essa daqui a MJ tava doida, eu tô com dó de fazer o leilão sem ela estar presente. Deixa eu terminar de pintar, gente. Vou abaixar. Boa noite, Edna. Seja bem-vinda. Deixa eu terminar de pintar de marrom. e aí você chama pra gente mostrar aí pro pessoal. Pra vocês conhecerem meu sobro. Deixa eu terminar de pintar pra não atrasar muito, tá, gente? Ficou quieto aí, amor? Todo mundo quietinho. Opa, então agora é minha vez de falar. Gente, nós vamos... Sueli Aparecida Vieira, boa noite. Boa noite, Sueli. Nós vamos usar hoje dois escreves. Um é da Toque Cri e o outro é da Litocarte que vocês encontram com a parte puxida. Tá? Nós vamos usar um de fundo e o outro com recortes muito lindo. O que que Valéria tá falando aí? Qual que você sabe o que é a Valéria? Porque apareceu o nome dela com um comentário grande, você tá rindo, né? E quem puxa pro teu lado a sardinha, né? Tadinho do Marco. Faz comida, vai no supermercado, faz live, lê os comentários, cuida do pai, atende o telefone, ele merece o descanso. Maria Cristina Machado, boa noite. Boa noite, Maria Cristina. Inês Bueno, boa noite. Boa noite, Inês. Travou? Travou pra mais alguém, gente? A Marcia Malha. Tadinho do Marco, agora também é um menino de teleatendimento. Cris, o Marco merece o décimo guinco do mês. Jânio e Mark, tá dizendo, é capaz de colocar o sogro pra trabalhar. Ah, que maldade, Jânio. Alguém falou assim, cuidado, cuidado, pai do Marco, que a Cris vai pôr pra você lixar a caixa. Não sei quem falou isso aí. Calúnia! Que calúnia, gente! Você não tem dó de mim. Tem um risco na lateral da caixa. Tem um risco? Ai meu Deus, aonde? Deixa eu ver aqui. É que eu tô tentando pintar de frente pra vocês. Risco? É, a Marcia Malha que enxergou aí, eu não sei. Ai, é a marca do rolinho. Qual que é o nome dessa cor? A Kelly Mourão tá querendo saber. Ó, a cor que foi em cima é o rosa antigo e essa que eu estou passando agora aqui é o castanho. André Rodrigues, boa noite. Pode chamar seu pai, amorzinho, pra gente apresentá-lo. Vou aqui primeiro, não. Vou colocar... Mas a gente te ama. Ainda bem, né? Imagina se na massa tem sorte de linha. Neuza Gonzaga conseguiu chegar só agora, boa noite. Não tem problema, Neuza. E a Cris com suas belas unhas. Ah, e hoje eu tô com a unha do jeito que eu gosto, né? Bem azul. Ó, vou devolver o castanho aqui. O Marco foi chamar o pai dele pra vocês conhecerem. Ele é uma graça, gente. É muito querido. Bom, a caixa... Vou afastar meu... Minha caixa pra cá porque ela tá molhadinha. Molhadinha, molhadinha, molhadinha. Tá? Vou secar aqui. Deixa eu olhar aqui pra vocês. Vocês não precisam ficar vendo eu secar a caixa, né? Tinha que ser azul, né, Adê? Gente, eu amei esse esmalte azul. Azul do jeitinho que eu gosto. Isso mesmo, Ursileide. Alguém tem que me defender, por favor. Obrigado, Zaneide. Obrigado. Obrigado, Jó. Muito obrigado. Ah, tem várias meninas aí presentes que participaram com o desafio dentro do projeto Amar, Criar e Ajudar, né? Os papéis estão todos dobradinhos aqui. E... É, só tem que entrar, né, pessoal? Verou, eu viro a câmera pra ir. Vocês preferirem. Acho que é melhor aí, né, amor? É. Gente, vou virar a câmera pra vocês conhecerem meu sogro. Seu André. E essa câmera não tá, não virou ainda. Ah, não, então é melhor, deixa quieto. É que interrompeu, ó. Não, interrompeu. É, interrompeu mesmo. Bem na hora. A internet. E agora? Esperar agora. Esperar um pouquinho. Tem que esperar. Não, interrompeu.